No Saiba Mais dessa semana vamos falar sobre cadastro positivo e para discutir esse assunto vamos conversar com o doutor Walter Moura, ele que é advogado especialista em direito do consumidor. Doutor, o que é o cadastro positivo? O cadastro positivo foi criado por lei federal e agora acaba de ser regulamentado por um decreto da presidência da república e ele é uma nova fonte de armazenamento de informações sobre as pessoas físicas, os brasileiros e as empresas, no tocante a vida contratual deles de empréstimos e financiamentos. Nesse cadastro positivo você vai encontrar, desde que autorizado pela pessoa que vai conceder esse dado, todo o histórico dela de obrigações ou de contratos, de financiamentos em curso, que já foram pagos e que estão em andamento. Quais são as principais regras trazidas pela lei e pelo decreto? As principais normas estabelecidas pela lei federal e agora regulamentadas pela presidência da república dizem respeito a, primeiro, autorizar e disciplinar quem pode organizar esse banco de dados. Vai ser a instituição financeira, vai ter que ter um capital para responder por eventuais das indenizações e aí ela qualifica quem pode armazenar esse tipo de informação e trabalhar com os dados positivos dos consumidores. E a outra parte que é bastante importante, que tem a ver com o consumidor, é como que esses dados vão ser transmitidos, como que eles vão circular entre as instituições financeiras e como que o consumidor vai poder autorizar e cancelar que as suas informações estejam nesse banco de dados. Então, a disciplina mais importante é a de preservação da privacidade do consumidor. E como é que funciona esse cadastro positivo? O cadastro positivo, que ainda não está em funcionamento pleno, ele é uma... a gente tem o cadastro mais conhecido, que é o banco de dados de devedores. Esse a gente já conhece bem. Você não paga uma dívida, essa informação vai para um banco de dados que vai informar, olha, a pessoa não pagou aquela dívida, portanto, na hora de conceder crédito para ela, as pessoas vão olhar esse registro ruim dela. No cadastro positivo, funciona um pouquinho diferente. O consumidor autoriza expressamente, por via eletrônica ou física, que a sua vida contratual e aí vai ser colhida a informação não só de um banco, ou não só de uma financeira, ou não só de uma loja com crediário, nem só de uma empresa de carro, por exemplo, ou de viagem. Eu vou colher toda a vida dele de financiamento, tudo que ele financia, compra a prazo, ou até à vista com valor considerável, vou armazenar num banco, que é o banco de dados da informação positiva, e com base nessa informação, qual é o valor dela? Ela vai ser utilizada pelas outras empresas que concedem crédito para qualificar se aquele consumidor é ou não um bom pagador. Com isso, se espera que quando essa pessoa que tem um bom cadastro de dados positivos, receba um juro, pague um juro menor do que a pessoa que tem uma informação negativa em relação ao seu débito. Como será feito o armazenamento das informações? Por enquanto, o decreto disciplinou apenas que a empresa que for viabilizar já existe tecnologia para o banco, para o cadastro de débito. Para as informações positivas, a informação deve ser eletrônica, muito provavelmente a mesma tecnologia. Agora, o mais importante é que esse armazenamento tem que ser autorizado pelo cidadão. Os dados dele não podem entrar nesse cadastro sem autorização expressa. Esse armazenamento eletrônico tem que ser uma via que permita o acesso do consumidor quando solicitado e permita a sua retirada também quando solicitado. Este dado não pode ser utilizado livremente pelo banco de dados. Ele não pode ser utilizado aquele dado para ficar te oferecendo produtos e serviços, fazer spam, vender o banco para um outro fornecedor, para um vendedor de qualquer outro produto e serviço. Este cadastro vai servir exclusivamente para a consulta de análise de crédito. Essas são as regras gerais trazidas pela legislação que disciplinam, que endireitam o funcionamento desse cadastro que é bastante esperado pelo mercado e pelos consumidores. Quem poderá ter acesso às informações cadastradas no banco de dados? Olha, a informação pessoal do consumidor, ela pode ser acessada pelo próprio consumidor ou pelas instituições que concedem crédito e são credenciadas junto ao banco de dados de informações positivas, já de implemento do consumidor. São só essas duas. Não é de acesso livre, não é qualquer pessoa. Por quê? Se isso acontecesse, eu estaria expondo a vida financeira de um brasileiro, o que constitucionalmente é vedado, porque isso aí tem a ver com o sigilo bancário e fiscal das pessoas. O que o cidadão deve fazer para ser incluído no cadastro positivo? O consumidor que quiser ser incluído, existe um anexo. Primeiro, a gente tem que ter o banco de dados funcionando. A empresa que explorar o banco de dados e tiver autorização legal para fazer isso, ela vai disponibilizar pela via física ou eletrônica, ela vai disponibilizar o formulário que faz parte do decreto, um formulário que você vai preencher dizendo se você quer ou fazer parte deste banco de dados. Então, o consumidor vai procurar a empresa de banco de dados positivo para prestar essas informações. Depois que ele fizer, que ele prestar as informações, ele já vai estar incluído. Quando entra em vigor a regulamentação? A regulamentação já foi feita pela Presidência da República mediante decreto e ela entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2013. Qual é o objetivo do cadastro positivo? O cadastro positivo, ele tem duas funções principais. Uma é aumentar no Brasil a possibilidade de análise de crédito, também conhecido como credit scoring, que é a parametrização que os bancos fazem para conhecer o preço que cada cidadão deve pagar nos seus empréstimos. O bom pagador deve pagar menos. O mau pagador deve pagar um pouquinho mais. Por quê? Porque o crédito envolve risco. Quando você retira, quando você traz as informações de histórico de uma pessoa, você está fazendo o quê? Você está reduzindo o risco da inadimplência. Então, o cadastro positivo é esperado pelos bancos, porque vai ser um novo instrumento, uma nova ferramenta para eles poderem individualizar o preço do empréstimo para cada cidadão e para o consumidor, desde que não haja abuso do banco de dados, desde que não haja uma má concessão desses dados para outras finalidades, o consumidor tem que ficar atento e a curto e médio prazo ele tem que saber que, dê meu nome no cadastro positivo, sou um bom pagador, eu tenho que pagar um juro mais barato. Ele tem que buscar o pagamento de um juro mais barato. Por quê? Porque o risco na sua contratação é baixo. Então, espera-se reduzir o preço na contratação de empréstimo e financiamento no Brasil.